Música Oferecimento Hospital Medi Rádios, agora com urgência e emergência para adultos 24 horas Estamos juntos mais uma vez aqui no programa Conectando, como é legal conectar com você que está aí do outro lado, né? E eu agradeço a sua audiência, peço a sua colaboração, a sua participação, como você pode participar Conectando? É assim, se você gostar do assunto, você vai compartilhar com outras pessoas, se você quer saber de algum assunto, você vai nos sugerir pautas, é isso mesmo E assim a gente vai estar cada dia mais próximo, mais conectado e esse é o nosso objetivo Eu agradeço a Medi Rádios que está conosco aqui, Medi Rádios, o Hospital Medi Rádios agora está atendendo 24 horas, emergências e urgências para adultos Então além do parque diagnóstico, do centro de tratamento de câncer, do hospital já atendendo para cirurgias em geral, tem urgência e emergência 24 horas para adultos No Hospital Medi Rádios que fica na Gruta de Lourdes Estamos juntos com a Agência Paradais, para você que quer fazer um site, uma página de captura, ambiente digital bem cuidado, né? AgênciaParadais.com.br Estamos aqui no restaurante Peti Sucre, da antiga Avenida Amélia Rosa, esse ambiente super agradável, um cardápio delicioso Às vezes se houve um barulhinho ou outro aí, é a cozinha ali, trabalhando a todo vapor, fazendo coisas deliciosas Você pode vir aqui também para fazer um pequeno evento Eu digo um pequeno evento, porque é um evento de médio porte, você faz aqui no Peti Sucre, que eles têm um espaço para eventos aqui Fala com eles, o telefone está na tela Olha, hoje nós vamos falar a respeito de educação, e educação é um assunto que muito me interessa Porque educação está intimamente ligada com evolução Eu estou aqui super bem acompanhada com a Mendes Freitas, ela é neuropsicopedagoga Nós vamos conversar a respeito de um assunto bem interessante, que eu acredito está acontecendo em muitas casas Tudo bem, Mendes? Tudo bem, Dijane Seja bem-vinda aqui no Conectando Muito obrigada pelo convite Coisa boa, né? Nós vamos falar sobre o quê? A dificuldade de aprendizagem, né? A pandemia veio e eu acredito que essa pandemia, ela transformou muitas coisas em nossas vidas E nós sabemos disso, né? No mundo inteiro, tem muita gente que ainda está sofrendo, né? Com os efeitos da pandemia E antes a gente falava em efeitos de pandemia As pessoas pensavam só nos efeitos físicos Isso Não é? Mas só que tem também os efeitos psicológicos, neurológicos E por aí vai, muita coisa aconteceu por conta disso E a dificuldade de aprendizagem foi uma dessas coisas, né? Isso Não só a pandemia, não veio só relatar um pouco sobre a questão econômica, social, familiar Ficou explícito muita coisa Mas explicitou muito a questão educacional Os professores não estavam preparados para esse novo formato de aprendizagem De ensino-aprendizagem Então trouxe e explicitou para a gente dificuldades imensas Principalmente nas crianças Nas questões de crianças e questão educacional Na verdade, eu acho que foi revelado Isso Revelado para algumas famílias Até o tipo de educação que elas mesmas estavam praticando E não estavam percebendo É Ficou interessante até para a própria família entender A dificuldade do professor Porque existem famílias que não entendiam a dificuldade do professor em sala de aula Por que isso acontece com o meu filho? E por que o meu filho ainda não aprendeu a ler? Eu acho que valorizou um pouco mais o trabalho do professor Porque ficou explícito, evidente Não é? O como, o que e o porquê Tudo ali muito claro De repente esses alunos foram para casa Apesar de ter a educação EAD, a distância, os vídeos, as aulas Muitas vezes ao vivo, outras vezes gravadas Mas mais que isso Os pais tiveram que se transformar em professores Isso Eles tiveram que assumir um outro papel Se colocar no lugar do outro Olha, esse se colocar no lugar do outro É algo que pode trazer uma evolução Mas que acima de tudo traz uma transformação É, e ficou mais difícil para esses pais Entenderem esse processo educacional Na educação infantil Porque muitos entendiam que os seus filhos vinham para a escola só brincar Só que na escola o brincar tem um propósito O brincar tem um propósito neuropsicomotor O brincar para essa criança é evoluir para o mundo Então para alguns pais ficou muito difícil entender Como ensinar os seus filhos em casa nesse processo do brincar Então ficou um pouco complexo para eles Porque de repente o filho estava na escola e chegava de forma diferente Tinha aprendido algo novo Tinha evoluído de alguma maneira E aí aquele em casa ali E agora? E agora? Como é que eu vou fazer essa atividade? E esse jogo? Por que ele joga tanto? Porque eu preciso usar jogo para ativar certa área Por que esse jogo para desenvolver? Então ficou bem complicado para alguns pais entender E hoje a gente vê no retorno das aulas presenciais Que eles estão mais presentes na escola Para entender todo esse processo educacional Porque a gente não está livre de acontecer De alguma forma foi valioso? Foi Tem que olhar o lado bom, né, Dijane? Tem que olhar o lado bom Em alguns momentos a cobrança diminuiu Mas em outros a cobrança pode ter aumentado também, né? Sim, aumentou nessa questão das dificuldades As dificuldades de aprendizagem elas ficaram emergentes Porque antes você deixava essa criança Ela ia passando o ano todo estudando E você só iria receber um relatório no final do ano Hoje não Essas crianças passaram dois anos em casa E estão voltando com dificuldades imensas Então hoje não é a escola que traz a demanda São os pais que trazem a demanda para a escola Então a gente precisa entender também como escola A necessidade desse pai, dessa criança evoluir Essa neuropsicopedagogia trabalha de que forma, Neymar? Olha, a neuropsicopedagogia Ela entende o processo educacional por meios biológicos Eu entendo o processo educacional dessa criança de dentro para fora Para o neuropsicopedagogo, se essa criança não aprende Tem algo em termos biológicos que está acontecendo Para outras ciências, entende por questões emocionais, sociais Para mim, existe alguma coisa acontecendo relacionada ao sono Algum transtorno Não necessariamente um diagnóstico médico Não, mas o neuropsicopedagogo faz o rastreio para iniciar as terapias É o neuropsicopedagogo dentro do seu rastreio que faz avaliação para o transtorno de aprendizagem O transtorno do neurodesenvolvimento, qual seria? O TDAH, o TEA, relacionado às síndromes Então a gente inicia esse processo e encaminha para outros terapeutas A impressão que a gente tem é que a quantidade de diagnósticos aumentou ou não? É, aumentou porque existem muitos profissionais do mercado Mas essa questão de diagnóstico tem que ter muito cuidado Porque a gente precisa ter um olhar clínico e apurado Para entender se realmente é algum transtorno Uma dificuldade ou é apenas algo inerente da idade Eu preciso entender que dificuldade de aprendizagem é algo que está É um sintoma Alguma coisa está acontecendo Essa criança não está aprendendo porque não está dormindo bem Essa criança não está aprendendo porque a conjuntura familiar dela não está interessante Aí eu intervenho como profissional, o equipe multidisciplinar E a família e a escola e essa criança evolui Mas se essa criança recebe toda essa equipe e não evolui Eu preciso avaliar se não é um transtorno do neurodesenvolvimento Existem famílias que ficam tratando de todos os assuntos Se comportando de todas as formas Achando que a criança está percebendo nada E a criança está ali sendo alimentada com aquele comportamento? Isso, tem Principalmente em questão das telas As crianças estão voltando da pandemia com excesso de telas Assistiram muito Então eles estão mais agitados A questão do sono ficou descontrolada Então essa dificuldade pode ser inerente desse comportamento Então precisa de uma avaliação para poder entender Quando você fala em telas Acho que a coisa pode ficar ainda mais Essa abordagem pode ter uma gravidade ainda maior Porque em muitos casos Essa tela é utilizada como uma solução Isso Dentro da família Eu não sou contra o uso da tecnologia Até porque as crianças de hoje Elas nasceram na tecnologia Não tem como fugir O que não é interessante é você acordar E dar um celular para uma criança Da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir Tem adolescente que passa a noite Eu tenho paciente que já relatou para mim Que espera o pai dormir Para poder voltar para a internet Então assim A internet é uma terra sem lei Nenhum sentido Eu não estou vendo o que o meu filho está observando Se eu tenho O pai Precisa entender de que forma Se eu tenho o cuidado de levar o meu filho Para se observar Quem está ao redor Você tem que ter esse mesmo cuidado na internet Eu não sei isso Porque a pessoa está dentro da sua casa É E quando eles querem fazer o uso Enquanto adolescente Eles têm aquelas artimanhas De mudar a tela De usar fone de ouvido Eu não sei o que ele está enxergando Eu não sei quem está conversando com ele Então precisa ter cuidado Muito cuidado Pode estar causando um dano grave E interno Isso Muito sério Quais os tipos de comportamento E de casos que chegam nas suas mãos? O primeiro é a alteração do sono O horário de dormir Porque os adolescentes com esses jogos eletrônicos Eles querem ir até tarde Então começa Ou até cedo Ou até cedo De manhã É cedo demais Outra coisa Comportamento Você pede o celular Ele não quer dar senha Adolescente não tem que ter senha Você precisa ter uma relação de confiança com o seu filho Mas se ele precisou colocar uma senha Por que ele colocou uma senha no celular? Assim antes não tinha Celular embaixo do travesseiro É muito mais uma questão comportamental E tudo que interfere no comportamento Vai interferir em outras partes Então precisa tomar cuidado Mente, sentimentos, emoções Isso Está tudo envolvido Tudo envolvido E ali está forjando um caráter E um comportamento para o adulto Isso Esse é o cuidado que a gente tem que ter com as telas Até porque assim Quando a gente fala em adolescente Ele está falando em um momento de turbulência de hormônios Então tudo para o adolescente É em alto nível Então se ele vê uma cena Que o deixa preocupado Então a gente tem que entender Que para o adulto Você consegue discernir Se é Se é imagem Se não é Provavelmente um adolescente Se ele não foi bem preparado Ele vai colocar a emoção em alto nível Então a gente precisa tomar cuidado nesse sentido O entendimento, o significado Que está sendo dado É, a gente precisa O que a gente tem que entender Que o nosso cérebro amadurece Para se dizer Que nós temos A maturação cerebral É na média dos 25 anos Eu só me torno maduro Em termos cerebrais Com 25 anos Nós estamos falando De um adolescente de 12, 18 anos Então ele não tem maturação cerebral suficiente Para entender o que está acontecendo Veja bem Isso é muito importante Para você que está aí do outro lado Nos ouvindo Porque isso pode estar acontecendo Dentro da sua casa Então você tem a oportunidade De mudar Isso De interferir De fazer aí Essa interferência No momento certo Tem gente que acha muito difícil Colocar horário Para a utilização do celular Do tablet Do notebook Que não vê mesmo condições É Mas isso também é comportamental Da casa Como um pai Se tudo que eu faço É com o celular na mão Olhando Se eu não uso o celular A tecnologia para trabalho Eu estou usando Será que eu não estou usando demais Como eu chego para uma criança E digo Não uso o telefone Se meu filho me ver com o telefone 24 horas por dia Então precisa que essa família esteja envolvida nesse contexto A mudança precisa ser familiar Quando a gente está em regime Todo mundo não entra em regime Na casa Todo mundo não adapta a dieta Precisamos adaptar comportamentos Sem querer Sem querer Sem querer Sem querer Sem querer Sem querer Então a gente precisa observar Que muitos dos nossos filhos É reflexo dos nossos comportamentos Olha só gente Eu estou conversando aqui com a Mandy Freitas Ela é neuropsicopedagoga Nós estamos falando a respeito Das dificuldades de aprendizagem Que foram inclusive estimuladas Por conta da pandemia Nós vamos já para o intervalo comercial Na volta Eu quero saber como que trata isso Como que facilita Como que vence essa dificuldade de aprendizagem Eu volto já Estamos aqui na sala de radioterapia Para mostrar a vocês o nosso acelerador linear Essa é a máquina que utilizamos para fazer nossos tratamentos É ela que permite que façamos as técnicas mais avançadas de radioterapia Como radiocirurgia, IMRT, SBRT Uma coisa importante que eu quero mostrar a vocês É que essa máquina tem essas duas partes Que são o Cone BIM-CT Esse Cone BIM-CT nos permite fazer uma pequena tomografia No momento imediatamente antes da aplicação Para verificarmos aonde está o nosso alvo Aonde está o tumor que nós queremos tratar Dessa forma conseguimos realizar um tratamento altamente preciso Com menos toxicidade para o paciente E consequentemente conseguimos o melhor resultado possível Hospital Medi Rádios Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas Responsável técnico Doutor Ives Bori Costa CRM AL 5641 De volta aqui no Conectando Conversando com a neuropsicopedagoga Mendes Bem de Freitas E nós estamos falando a respeito de dificuldade de aprendizagem A gente está saindo aí Ainda saindo de uma pandemia Ainda não saímos completamente Algumas famílias ainda nem retomaram o dia a dia Retomaram os hábitos que adquiriram Mas nem vão retomar esse hábito Porque tiveram que fazer mudanças bruscas Mas agora eu vou querer saber aqui Conversar com a Mandy um pouco A respeito desses sinais Como que a família Eu imagino que a família também precisa estar envolvida nesse diagnóstico Vamos dizer assim Às vezes eu posso chamar de diagnóstico Mas quais os sinais que ficam claros Mostrando que está existindo essa dificuldade de aprendizagem Que a coisa mudou Às vezes a criança aprendia normalmente Vinha num ritmo bom Mas aí por conta da pandemia Mudou e essa dificuldade apareceu Isso Primeiro a gente tem que entender Que a dificuldade de aprendizagem Como eu falei É sintoma de algo Eu preciso observar O contexto que essa criança está inserida Será que não é o comportamento familiar Será que não é a metodologia de ensino Essa escola entende como essa criança aprende Porque uma das grandes dificuldades da escola É não entender como essa criança aprende Dentro de uma sala com 20 crianças Eu tenho 20 cérebros 20 cérebros que aprendem de formas diferentes E muitas das vezes eles não avaliam isso Compreender essa individualidade Existem crianças que são visuais Existem crianças que são auditivas Outras são sinestésicas E agora os digitais Então se o professor não contempla todos esses cérebros As dificuldades vão aparecer Então como é que os pais podem observar? Leitura Dificuldade na leitura Dificuldade na matemática E nós precisamos entender o que? Nós estamos vindo de uma pandemia Dois anos em casa Com pouca socialização Crianças que não tinham o costume de usar o digital Famílias que não tinham o costume de usar o digital Então a gente precisa ter muita calma Quando se fala em diagnóstico E algumas crianças que nem conseguiram Mesmo nesses dois anos Essa adaptação e essa utilização A gente fala assim de um modo geral Mas existem crianças que não acompanharam aulas online Que não conseguiram acompanhar essas aulas E não só pela questão de dificuldade ou de transtorno É pela questão do acesso à cultura mesmo Existem casas que só eram um celular para quatro filhos Um celular para um casal de pais trabalhando E suas crianças a terem acesso a essa tecnologia A pandemia trouxe essa diferença social muito grande Não só mostrou as dificuldades tecnológicas Porque nós temos hoje muitos professores Que foi gritante Não acesso à tecnologia De não saber usar a tecnologia E muitos se adaptaram Muitos se reinventaram E precisa se reinventar Porque a tecnologia voltou E é um caminho sem volta E é um caminho sem volta Graças a Deus E graças a Deus Porque isso possibilita Quantas crianças que não podem sair de casa E podem ter o acesso à educação Através da tecnologia Quando estão em momento Quando os pais puderam se atualizar Se especializar Fazer um curso para estarem melhor no ambiente de trabalho Ou no convívio familiar também Que a gente sabe que quanto mais a gente estuda Tudo melhora Tudo melhora Conhecimento é tudo E os pais tiveram esse acesso também Então assim, a tecnologia Ela precisa ser acolhida como algo bom Que é Que é Mas precisa também saber utilizar Para que ela não seja ruim Ter muito cuidado com alguns instagrams Que tem de profissionais Cuidado com esse profissional Cuidado com essa fonte Porque muitos deles não embasam cientificamente Eles embasam copiando e colando de outro profissional Então às vezes eles falam coisas que não condizem Com a realidade daquela criança Então precisa Você nem sabe Não sabe Isso Tem que ter muito cuidado Quem você segue Quem você embasa o seu contexto familiar Depois que percebeu Que essa dificuldade está instalada Que ela existe Quais são os passos Que precisam ser dados Para vencer Se foi levantada essa hipótese Pela família Procurar escola E junto com a escola Observar características Dessa criança Porque a escola Que está lá todos os dias Observa De uma forma educacional Melhor do que a família A família vê Sinais clínicos Como a gente fala Então depois que a escola Fez um relatório Procura um profissional Ou um neuropsicopedagogo Ou um psicopedagogo Que tenha experiência No rastreio do neurodesenvolvimento Porque aí ele vai avaliar Transtornos Do neurodesenvolvimento Como eu falei TDAH A Téia E algumas outras síndromes E de aprendizagem Depois disso Esse profissional É que encaminha Para a equipe multidisciplinar Porque às vezes Essa dificuldade É porque essa criança Não está escutando direito Eu encaminho para um afono Para um otorrino E nesse profissional A gente sana a dificuldade Se eu estou observando Essa criança Como eu falei Eu vejo a educação Dos pés à cabeça Que a minha avaliação É baseada no sistema nervoso central Para mim às vezes A criança não está sentada Na cadeira Não é porque ela é hiperativa É porque existe Alguma coisa óssea Que está incomodando a ela Dentro da minha avaliação Eu encaminho para o ortopedista Sanamos a dificuldade Então após todo Esse segundo bloco de profissional Foi feito Todas as intervenções Não teve evolução Encaminha para o pediatra Depois para o médico especialista Neuropediatra Ou psiquiatra infantil Então na verdade Inicialmente a calma Isso A calma O entender que sim Pode ter solução Tem E ainda mais O entender que a solução Pode ser simples Sim Claro que tem os casos Que vão ser mais complexos Mas também tem Como você está falando Às vezes foi um otorrino Cuidou Resolveu Foi um ortopedista Cuidou Resolveu E outras partes Dessa equipe multidisciplinar Que é tão grande Que pode estar envolvida Porque às vezes Os pais encaminham Logo para o médico especialista E para o médico especialista Você já passou Por toda essa equipe Mas você sabe Que tem também Aquela moda A gente chega na porta De colégios E ouve falar assim Meu filho está tomando Assim Eu já estou falando Não para não estimular Porque às vezes A pessoa ouve E diz assim Nossa Quer dizer que isso é bom Eu vou comprar para o meu filho E tem uma modinha Ele era disperso O médico tal Passou medicamento tal Mas só que medicamento Ele é específico É para aquela comorbidade É para aquela situação Muitas vezes a criança Não está precisando De nada disso Não Muitas das vezes não E vai para E muitos dos profissionais Já recebem o que? O diagnóstico dos pais Olha eu fui para o médico Para o especialista tal Que às vezes nem foi Ou que escutou De um ou de outro Que disseram Que ele tem o TDAH Aí o médico especialista Dentro do que a mãe passa E de como observa a criança Claro que ele tem A avaliação clínica dele Manda para a equipe Multidisciplinar Já com as vezes Com medicamento Essa criança Tomou medicamento Sem necessidade Porque uma terapia Porque uma terapia Resolvia Uma equipe multidisciplinar Fono Teó Fisioterapia Brincar no parque Um olhar mais apurado Da família Uma atenção dos pais Eu preciso Eu preciso entender Se essa hiperatividade Não é inerente da idade Uma criança com 3 anos Para ser considerada saudável Ela tem que pular Ela tem que correr Ela tem que ficar inquieta Se ela não fica Ela não está dentro Do marco de desenvolvimento Então não é TDAH É isso que a gente precisa também Eu já conversei muitas vezes Com neuropsicólogos Que falam isso também Essa comparação Não deve ser feita Mas a idade cronológica A idade em que as coisas Precisam acontecer Ela existe sim Não tem esse negócio Ah, ele não falou ainda Porque o pai falou tarde A mãe falou tarde Não, você precisa escutar Daquele que entende Que estudou Que sabe fazer as avaliações Tomar muito cuidado Com aquela fala Espera o tempo dele Não, não espera o tempo dele Você pode estar perdendo O tempo de cuidar do seu filho E existem janelas De oportunidades Para intervenções Que elas são cruciais Para o desenvolvimento Das crianças As crianças têm podas neuronais Que se a gente perde Essa janela A gente complica um pouco mais A intervenção A evolução dessa criança Então precisa tomar cuidado E procurar um especialista Que tenha entendimento Não vai ser demais Um especialista Ele não vai inventar Ele só vai conversar Vai avaliar E vai dizer o que realmente tiver Isso E eu sempre quando eu entrevisto Aqui as pessoas Da área da saúde Médicos e profissionais Das equipes multidisciplinares Eu sempre digo isso A melhor coisa Quando você vai lá no médico Ele diz assim Pode ir Está tudo bem Isso Pode ir Está tudo bem Aquilo que a gente quer ouvir Mas se não tiver tudo bem Também uma avaliação Precoce Muito importante Faz a diferença Faz a diferença Em termos de autismo É que faz uma diferença enorme Com dois anos Se tiver uma avaliação clínica Do neuropediatra Até do neuropsicopedagogo Você consegue intervir Muito antes do esperado Porque a escola Ela só vem observar Quando os sintomas E as características São gritantes No caso do autismo Quando você faz Essa detecção Esse diagnóstico precoce Você consegue Levá-lo Para um comportamento Você evolui Dentro do isso Uma socialização maior Você evolui Dentro do espectro Você consegue tirar Essa criança Do tipo 3 Para o tipo 2 Para o tipo 1 Agora tudo isso Depende de uma intervenção Bem feita E precoce E pela equipe multidisciplinar Família tem que arregaçar As mangas também Com certeza Não só na dificuldade De aprendizagem Que é algo que a gente Consegue resolver rápido Com humanos transtornos Mas na dificuldade De aprendizagem também Essa participação familiar Ela é muito importante Se ele está com um atraso Na aprendizagem A família precisa Contratar um pedagogo Para reforço Ou a própria família Sentar com essa criança E estudar com ela Não pode responsabilizar Apenas a escola Até porque a escola Tem 20, 30 crianças Dentro de uma sala E é papel da escola Contemplar o currículo Então se essa criança Tem a dificuldade A família tem que vir junto Se não consegue Contratar um profissional Precisa que o pai A mãe O irmão mais velho Ajuda essa criança Muito importante isso Existem pesquisas Que falam Que são de 10 a 15 anos O atraso educacional Pós pandemia Nossa gente Esse número é assustador Agora hein Então assim A gente precisa Neste momento Sanar as dificuldades E depois vai ajustando Não adianta correr Contra o tempo Agora a gente não vai conseguir Suprir esses dois anos É que nem você Passar o dia A noite todinha jogando O adolescente A noite todinha jogando E passar o dia Todinho dormindo Ele não vai suprir O que ele perdeu É a mesma relação Com a educação A gente precisa observar Qual é a deficiência Daquela criança A necessidade daquela criança E suprir E essas perdas No nosso organismo Vou dizer assim Elas são tão graves E a impressão Que dá Num olhar superficial É que é rápido Para resolver Mas olha o que ela acabou De falar Olha o tempo Olha a perda E olha o tempo Que se leva Quando a gente fala Em cérebro Nada é de uma hora Para a outra Até porque Esse atraso A gente fala cerebral Essa dificuldade Somente relacionada Ao transtorno Do neurodesenvolvimento Nada é de uma hora Para a outra Para que uma criança Consiga evoluir Dentro do espectro Falando em autismo São meses E anos Para que essa criança Evolua de terapia De terapia multidisciplinar É bem saudável É bem saudável também Eu imagino Que as famílias Marquem consultas Avaliações Com o neuropsicopedagogo Até para determinar Os comportamentos Que serão tomados No dia a dia Na educação Da criança Eu digo Independente de ser Diagnosticado Com uma dificuldade Ou não Isso Eu digo para Predeterminar Como conduzir Esse ambiente Como conduzir Esses comportamentos É como a gente chama De treino parental O neuropsico O que ele vai fazer Além de avaliar Essa criança Vai ajudar Essa família Como conviver Com essa criança Porque se eu tenho Uma criança Com TDAH Nível 3 É muito difícil Se eu tenho Uma criança Com TDAH Com comorbidade Com o TOD É mais difícil Ainda para essa família Então ele precisa Entender Como ter esse comportamento Eu tenho que trabalhar Na previsibilidade Com essa criança Se essa criança É agitada No restaurante Eu tenho que imaginar As possibilidades De minimizar Eu não vou deixá-la em casa Eu vou trazê-la ao restaurante Mas eu tenho que minimizar O que vai acontecer Ele é agitado Procurar chegar O mais próximo Do horário Da alimentação Observar se o restaurante Tem parquinho Porque a gente consegue Observar o caminho E fazer com que Essa criança Tenha socialização Não é botar Deixar em casa É socializar Nada como ter Uma orientação Do profissional Do especialista Daquela pessoa Que sabe que tratar Gente Isso vai fazer Com que o ambiente Familiar O convívio familiar Seja mais feliz E seja vitais E a família Precisa entender A criança Ela tem uma dificuldade Mas ela tem Potencialidades Não pode ver Só dificuldade Essa criança é possível Nós temos hoje O que? Vários médicos Várias pessoas Em cargos muito altos Com TDAH Autistas Só que Para que essas crianças Chegassem a esse nível Eles tiveram famílias Que acreditaram nelas Tiveram escolas Que acreditaram nelas Então a gente Precisa olhar E entender Que essa criança Evolui É de uma forma Diferente É um pouco mais difícil É um pouco mais lento Mas ela evolui Não pode condenar Para um futuro Assim né Sabe que eu falei Outro dia Desse com uma conhecida Minha Porque as pessoas Já falam logo Aposenta seu filho Aí eu falei Vem cá Você quer tirar Seu filho De circulação Você quer Determinar O futuro dele Ou você quer Que o seu filho Chegue o mais Feliz possível Nos seus convívios Potencializar Suas habilidades Isso E ela mudou Completamente A visão E está tendo Um convívio Muito bom Essa visão Da aposentadoria Para as famílias Ela é válida No contexto financeiro Porque quando a gente fala Em equipe multidisciplinar Para quem não tem Recurso Ou plano de saúde É oneroso Fica chato É Mas assim Se vai pensar Em aposentadoria E essa criança Tem essa possibilidade Porque nem todo Transtorno Aposenta Nem toda dificuldade Aposenta Nem toda síndrome Então se tem Essa possibilidade Busque Mas no sentido De investir No desenvolvimento Da criança Não como fonte De renda Isso É pra vocês Eu quero investir Pra que? Pra fazer o que? Na questão do autismo Uma terapia aba Sim Que a criança evolui Comportamental Com a terapia aba E não são 20, 30 minutos Que você vai na terapia Eu sempre falo Pros pais Quando a gente procura Um psicólogo A gente está com dificuldade Você senta Pra conversar Com um psicólogo 15 minutos Na primeira consulta É chorando Porque você está Com dificuldade É Quando você começa A falar Do seus problemas Ele diz Acabou o tempo Então a gente Precisa ter Recurso Até reconectar Na próxima Isso Então assim Usar essas terapias A favor da família Chega pro psicólogo Chega pro T.O. Chega pra fisio E me pergunta O que é que eu faço Em casa Porque ele só vai Uma ou duas vezes Por semana E os cinco dias Tá todo dia Tá todo Eu preciso Eu preciso Às vezes eles são hipotônicos Eu preciso fazer Estimular Pergunta ao fisioterapeuta O que é que eu faço Em casa com ele Quais são as atividades Que eu posso fazer Em casa Professora Pra estimular É terapia Na trilha de evolução De uma criança Com dificuldade Ou com transtorno É família Equipe multidisciplinar E escola Se esses três Estiverem alinhados A possibilidade Dessa criança evoluir É enorme Entendeu né Ó a conversa Que é muito rápida Eu já vou ter que agradecer Sua vinda aqui É informações Muito valiosas Uma chamada De atenção Necessária Não é Pra que a família Preste atenção Nos filhos Pra que a escola Esteja também Trabalhando a favor Mas que principalmente Que você procure A informação O conselho A orientação Do especialista Na área Pra que você possa Caminhar da forma Correta Na direção certa Que é na direção Da evolução Mende Freitas Neuropsicopedagoga Quem quer falar Com você Redes sociais Procura Arroba Freitas Mende Lá tem WhatsApp Contatos Locais de atendimento Conversa E a gente vai fazer Uma avaliação Tem muita informação De qualidade Tem muita informação Às vezes a gente Observa características Diz Eita Precisa observar isso No meu filho Isso é muito bom Gente Faça isso Meio Muito obrigada Eu que agradeço Eu que agradeço Agradeço a você Que está em casa Presta atenção aí Que amanhã Estaremos juntos Mais uma vez 22 horas Programa inédito Mas 8 da manhã E 1 e meia da tarde Tenha reprise Porque se você perdeu Você tem a chance De nos acompanhar E ainda que perca Essas três Exposições Você pode ir No nosso canal No YouTube E você vai conferir Todos os programas Na íntegra Beijo grande Até amanhã Oferecimento Hospital Medi Rádios Agora Com urgência E emergência Para adultos 24 horas